Oi, criança! Nesta videoaula iremos fazer as correções da disciplina de ciências. Então, com o seu livro didático módulo 2 em mãos, abra ele na página 229 e acompanhe comigo a explicação e a resolução das atividades que foram propostas até a página 232. Vamos lá fazer essas correções? Iniciando, então, a correção na página 229. A questão número 1 pediu para que você completasse as frases corretamente utilizando as palavras do quadro que está a seguir. Nessas frases, então, você deve ter lido atentamente, lido as palavras que estão no quadro e encaixando essas palavras para formar a frase adequada. Então, essas frases ficam assim e afirmando para vocês o conteúdo que nós também já estudamos. Letra A. A maior parte da superfície terrestre está coberta por água e cerca de 97% desta água é salgada. Letra B. A água doce se distribui em rios, lagos, geleiras e em reservas subterrâneas. Letra C. O descarte incorreto de lixo e o uso de agrotóxicos são exemplos de atitudes que podem causar a poluição da água e deixá-la imprópria para o consumo. Questão número 2. Observe a imagem ao lado. Observou? Tem o menino com a bicicleta, né? Letra A. Por que a atividade representada na fotografia permite que o pneu fique cheio? Porque o ar que ele é inserido no pneu, ele ocupa o lugar no espaço. Nesse espaço que o menino está enchendo, né? A letra B pediu para você estar conversando com alguns colegas sobre a vantagem de utilizar a bicicleta como meio de transporte no que diz respeito à poluição do ar. Acredito eu que você deve ter conversado com alguém aí na sua casa. Mas é muito importante porque utilizarmos a bicicleta, porque assim evita congestionamento e evita que faça mais poluição para o nosso planeta Terra, conservando assim o nosso meio ambiente, né? Questão número 3. A emissão de determinados poluentes na atmosfera intensifica o efeito estufa. Com isso, a temperatura média da Terra tem se elevado nos últimos anos, resultando no chamado aquecimento global. Esse aquecimento possui inúmeras consequências. Leia a manchete abaixo. A letra A pediu que você sublinhasse na manchete uma consequência do aquecimento global. A consequência, então, do aquecimento global é o declínio das abelhas. É a diminuição da quantidade das abelhas. Letra B. Cite uma atividade realizada pelo ser humano que contribui para o aquecimento global. Uma das atividades, então, são as queimadas das áreas naturais. Outras são os lixos que são descartados incorretamente na área doméstica, aqueles lixos que são jogados dentro dos vasos, as indústrias com as suas fumaças e até mesmo os automóveis. Quais, então, são as frases que vocês encontraram e que agora vocês sabem que essas plantas são polinizadas por abelhas? São o tomate e a maçã. Letra D. Com o desaparecimento das abelhas, pode interferir na produção de alimentos para os seres humanos e outros animais. Como que isso é possível? Essa questão, então, solicitou que você fizesse uma pesquisa caso houvesse a necessidade. Mas, eu espero que vocês tenham entendido que as abelhas são um dos principais grupos de animais polinizadores. Desta forma, com o desaparecimento das abelhas, a polinização e a reprodução de muitas plantas que nós utilizamos na alimentação, elas ficam comprometidas, certo? Página 131. Questão 4. Observe a imagem ao lado. Questão A. Qual é o componente do ambiente presente no interior do cilindro que essa pessoa aí que está praticando o mergulho está utilizando? O A. Letra B. Por que essa pessoa precisa carregar esse equipamento? Por que você acredita que ela precisa carregar um cilindro? Por que esse cilindro obtém o gás oxigênio que nós, seres humanos, necessitamos para estar respirando abaixo da água? Porque ele está mergulhando, né? Letra C. Por que os peixes não precisam usar este tipo de cilindro? Por que você acredita nisso? Por que os peixes, eles são animais aquáticos e eles podem obter o gás oxigênio desse ar que nós precisamos e que eles necessitam também debaixo da água, por meio das brânquias, que são aquelas furinhas que tem bem na lateral dele. Então, ele vai para cima, pega o ar oxigênio e ele pode ficar um tempão lá embaixo da água. Questão número 5. Observe a fotografia a seguir e assinale os cuidados que as crianças devem ter em relação ao sol. Primeiro quadrado. Não olhar diretamente para o sol é um cuidado que nós devemos ter? Sim. Brincar entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde? Jamais. Esse é um horário em que os raios solares estão muito fortes e pode, então, causar graves danos à saúde da pessoa que está fazendo isso. Terceiro quadradinho. Usar protetor solar na pele é um cuidado que podemos ter? Sim. Beber bastante água? Também. Última página, então, página 232. Questão 6. Observe a cena ao lado e responda às questões. Letra A. Qual é a importância da luz solar para a planta? Nós realizamos esse estudo e falamos sobre a importância da luz solar não somente para a planta, mas para todos os seres que estão no planeta Terra. Mas na questão A, que está perguntando sobre a planta, a luz solar é importante para esse tipo? Porque a planta, ela utiliza a luz solar para produzir o seu próprio alimento. Letra B. Qual é a principal importância da luz solar para o animal? A luz solar, ela é importante na produção do alimento deste animal. Uma vez que o cavalo, ele se alimenta de planta, do mato, né? Que é apresentado e as quais dependem da luz solar para se desenvolver. Então, os benefícios desses raios solares que a planta pegou, o animal também está pegando. Qual é a importância da luz solar para esta primeira imagem? Nós podemos ver que é a importância do aquecimento do corpo, do corpo deste animal. A importância, então, da luz solar para esta segunda imagem, que é a produção do próprio alimento. Terceira imagem é a geração de energia elétrica. Esse daí é um futuro metrô, tá? E a última imagem é a produção do nosso alimento. Então, essas foram as correções de ciências. Espero que esteja tudo certo nas suas questões. Caso tenha alguma modificação, registre a foto desta página e envie novamente para o administrador do grupo ou para o e-mail da turma, certo? Então, um beijo para vocês e essa foi a nossa correção da disciplina de ciências.